O cara não traz nem informação né mano, serve pra nada, só pede dinheiro dos outros, filha da puta mano. Mas a skin do SimSkirt não saiu pra comprar? Sei não, mas se quiser me dar dinheiro eu aceito. Quanto custa pra Tiff? Não sei, mas compra usando meu código que eu ganho uma graninha. Ah, eu não sei mesmo. Tipo Tiff, não saiu na loja ainda a skin do SimSkirt? Então, pelo que o pessoal tá falando no chat, não. Eu já vi, eu já vi, mas gente. Eu acho que eu já vi também. Será? A da Ivor saiu, eu acho que a do Ezio já saiu, mas a da Ivor saiu. É, a da mina eu não vi não, mas a do Ezio já saiu, se eu for. Vou jogar só a de Ivor então, pra vender mais, pra vender skin, ficar rico que nem o Flakes Power. E o pai também joga, e mora na Disney. Oi galera, e dei de cara com dois malucos arrumados. Eu não tenho arma, mano, eu juro que eu te ajudaria. Que foi? Saiu o Drizzy aqui embaixo. Ah não, o Drizzy tava falando mal de mim aí, mané. Ah, que isso, mano. Vai tirar o dela lá embaixo. Tô tá foda, mano. Segunda partida já que tá numa merda cabulosíssima. Mói, satanai. Nossa. Vai, Drizzy. Aí, brilhou. Rasca esses caras aí. Parece que o Movo tão vindo juntinho, velho. Tá foda. Tordinho, tem shieldinho aqui pra tu. Eu não sei se é crossplay não. O Fortnite é crossplay, guys. É. É, mas eu acho que falaram que não tinha chegado ainda. Caramba, não tirou. Atrás de tu. Vem cá, seu fila da puta. Vem cá, seu fila da puta. Pula, pula, pula. Pula, pula. Tem você, tem você, tem você. Ah! Nossa. Vai, Drizzy. Cara lá embaixo. Lá embaixo. Se mata. Não, ele voltou. Subiu a escada, subiu a escada. Tá em cima aqui. Tá na escada aí. Escada, escada, escada. Tá aí, tá aí. Tá na frente. Isso! Vamos embora, let's go! Pega os cartão, pula no caminhãozinho, levando todo mundo pra jogar. Pega os cartão, pula no caminhãozinho, levando todo mundo pra jogar. Pega a gente passar essa vergonha aí, Tordinho. Logo nós, mano. Mano. No último milésimo de segundo eu consegui agarrar a corda, velho. Senão eu ia morrer de queda. Alguém tava na minha tela? Não. Toma aqui. Não sei mudar. Tem ali embaixo o próximo companheiro. Abaixo da onde tá seu inventário. Os cara no rádio daqueles caras que entrou só pra comprar skin mesmo, né, mano? Eu não jogo, eu não jogo não, porra. Eu fiz a mesma coisa. Quer dizer, eu faria, né? Não fiz no Mera, infelizmente. Caralho, o peixe enche a vida inteira. Eu acho que a gente é 10 de vida. Depende do peixe, né? Se é 40, eu sei lá. Ó, vou bugar. Pega o cartãozinho no hard aí, mano. Não esquece dele, não. Cadê? Eu sei que ele tá de Homem-Aranha, mas a gente não pode deixar a inveja falar tão mais alto assim. Eu morri lá no ventiladorzinho. Peguei, peguei. Vamos lá, relar eles. O problema é uma sub, mano. Não é pra ser que nenhum bot fica aqui. É, a gente gosta de cair aqui em torres por causa que aqui cai muita gente sempre, né, mano? Tipo, eu caí com o Todinho umas ali em Omni. Não, no clarim diário lá. Só que tipo, aí não cai gente, mano. É mó bad. Travessa a travessia titânica em um veículo. Tem que vir aqui e passar aqui de veículo. Mas, na real, o certo é jogar caindo em vários lugares mesmo, né? É que nós é bobo. Eu vi o Patife tentando fazer isso aí também. Não deu muito certo. Não, mas o meu jogo buga nessa hora, o hard. Tem algum problema com o meu jogo, mano. Não, não. Não é possível, mano. Não, não. Não é possível, mano. Deve ser, mano. Não faz sentido, mano. Ué, por que que eu não... Ah, tá bom. Tá brincando a cadeira aqui. Ah, está bonitinho. Ah, e quase me fugir. Ai. Eu não queria assim, mas ele ganha. Eu não queria pegar, mas ele ganha. Vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu ganhando. Oh, foi um bicas agarras, vocês viram o pãozinho Coelhinho da Páscoa? Rolou já? Rolou, mano. Caralho, foi bom, hein, mano. Foi bom, foi bom. Desculpa, não? Não, mano, ele entrou com um monte de ovo de Páscoa, eles pensaram que era campanha, mano. Caralho, aí o maluco... Ele mandou mó bem, mano. Maluco, certeza que já foi Coelho da Páscoa alguma vez. Mano, ele mandou muito bem. E aí, eu não gosto muito do Arthur, não, tá ligado? Não é minha torcida, não. Mas, mano, o PA chorou. Pô, foi mó legal, caralho. Foi mó divertido. Uh, fiz um bagulho aqui maneiro, mano. Desculpa, chat. Parei de falar. Sabe as rodas... As rodas que... Guys, o Tomás tá puto. Guys, o Tomás tá puto. Que que foi, tadinho? Ah, jogou ela. Virou um pula-pulinha, né? Virou um pula-pulinha, né? Caralho. A gente simplesmente jogou o... O carro, né? O tanque na minha arma que eu ia pegar. Ainda pegou, safado. Que arma você queria? Barret? Pode pegar aqui. Não, 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 não. Enfia no cu, velho. Que isso, cara? Não, eu tô... Eu tô de... Eu tô de thermal. Mentido do carinha assim. Eu tô... Eu tô zoando, mas eu tô de thermal. Tem shieldão aqui, ó. Tá... Agora, se alguém achar uma alguezinha daora aí, eu aceito, hein? O 13 se uniu, né? Percebi. Percebi, ó. Será que ele caiu? 13? Acho que ele deve ter ido fazer alguma coisa. Ele entrou numa reunião, sei lá. Ele já tá em reunião, certeza, mano. Tá aqui com nós e na reunião. Ó, tem shieldão aqui. Ah, eu preciso de shield, guys. Olha, é o moscano. Tá dando mole, parceiro. Tá dando mole. Pega o teu mesmo, mano. Tem shieldinho em algum lugar, será? Não, né? Ui, eu tenho, então. Grito. Humilde, humilde, faz isso comigo. O que é isso? Caiu? Eu tenho uma barretinha azul. Alguém quer? Peguei, peguei, ó. Tô catando municiones, municiones. Tem um boss na caverna? Pô, legal. A gente podia depois fazer só uma caça aos bosses do jogo. Até porque tem umas figurinhas, né? Colecionável, que você pega os... Shieldão aqui. Tem. Quando você pega os bosses, tem figurinha. Menor que três. Tem figurinha. Pô, adoro um colecionávelzinho, né, mano? Figurinha, parceira. Beleza, guys. Eu tô pronto pra treta. Só o Drizzy que sumiu mesmo. Não, pior que ele sumiu abertão. Pois é, mano. Vou colocar ele pra um safe aqui. Caramba, o que foi isso aí? Que só simplesmente abandona a gente aqui. Chegou minha água, mano. Foda. Aí deu pra tomar banho, né? Finalmente. Três dias sem, foda. Caralho, mas sem água você fica três? Eu fico... Sem água eu fico pelo menos sete. Peraí, 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 peraí. Pior que eu não consegui lutear, mano. Tô saindo, peraí. Alguém viu? Ah, eu vi barraca. Tem uma barraca aqui, ó. Vou guardar o arcão dentro da barraca. Hard, vamos posicionar pra esperar... Oh, vocês estão com punição, mano? Eu tô com oitenta bala de assalto. Pior que eu tô com pouca também. Tenta e ventinho só de assalto. Tem que terminar de limpar o mapa aí, né? Oh, Hard, eu vou subir lá já que a gente ta... Alguém viu alguma parte aí? Os snipinha do Guilherme. Mário, eu parou no subsolo daquele prédio que tem subsolo. Vamos subir onde? Vamos na nave? Vamos. A gente... Espera de lá de cima. Espera alguma coisa acontecer. Já vai ter que parar safe, já. Mas a gente já fica no... No movimento essensual ali, né? Tô arrumando um pouquinho de munição aqui, né? Onde você viu que tinha barret? Onde você viu que tinha barret? No prédio que tem subsolo. Ah, eu peguei a barret de lá. De lá eu peguei. Ah, pegou? Não, pegou. Não tinha escutado não. Tô com o thermal. Opa, achei cara já, perto da gente e vai vir pra cá, hein? Tão no pink rosa ali, ó. Vamos acertar ele. Tem gente tretando aqui no 300, em cima no morro, clã. Perto da gente? Porque os daqui tão... Aham. Aqui, aqui, ó. Eu vi. Nossa. E a barret não tem caimento. É isso que eu vi também agora. Fuck. Calculei caimento todo bobo. Eu também. Mas eu macetei ele agora. 320. Ali, ó. Isso, bobo. Fica parado aí. Tem um morto aí no chão, ó. 31, no 218. Ó, B. Ih, tudo longo. Cadê? Tinha outro maluco lá. Ó, tem quatro latinhas que alguém conseguiu levar a mim. Latinha é bom, hein? Tem o quê? Latinha vou levar. Na ilha, na ilha tem. Achei o da ilha. Ai, eu errei o tiro nele. Que isso? Alguém tem munição de bazuca? Bazuca? Eu tenho duas. Bazuca. Eu não tenho não. Depois você me dá um aqui. Tá vindo o gas safe, hein? Ah, eu tô com a minha thermal, caralho. Olha, eu sendo burro. Tem um na água. Vindo pra cá. Tinha um pela... Tinha uns ali pela... Pegou o carro. Pelas águas. Tem gente na cidade. Tem gente na cidade. Tem gente na cidade. O meu ping. 88 ali, ó. Tem um carro. Pula, caralho. Pula, caralho. Ou pega o canhão. Achei. 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 Tô de... Tô de... Peraí. Tem um cara aqui. Tem um cara aí. Aham. Deruvei, deruvei. Oh, caralho. Calculei mal o gás de novo. O cara não pega a amarela. O cara não pega a amarela. O dois deitado. Tô rushando neles lá. E chegou os outros dois de carro agora lá. Tão vazando. Acho que eles tão empurrando os caras lá pra baixo. Eu não ganhei aqui ainda não. Vai ter a fuga? Não. Tem dois caras caídos aí. Deve ter que pegar lá pra baixo. Eu não sei se eu ganhei aqui. Ah, os malcos sumiram, velho. Não sei o que eles fizeram. Fica aqui todo mundo. Vou usar a latinha aqui. Eu tô precisando. Vem cá, vem cá. Jota geral. Eles ainda estão desistindo o reviv... Não, não dá pra me revivir. Não cura. Ah, corta sem vida. Cura tudo, cura tudo. Ó, do outro lado ali. No outro morro. No outro bombe. No outro morro. No outro morro. Ah, tá endrizando no outro bombe. Não. Qual a munição aí, Endriz? De... Vamos entrar. Vamos entrar. Trás da árvore. Vamos entrar. Vamos entrar, Pati. Estão trocando. Ó, cuidado que a gente tá se distanciando da save. Depois pra correr vai ser um par. Vai, pode par. Quanto tempo? 30 segundos, vai. Olha. Nossa, não tá sentando tiro nenhum. Jesus, amado. Até o atleta. Ele lançou muito aqui na nossa frente, velho. Tinha um cara que sumiu, mano. Desceu, desceu lá. Ó, até a esquerda. Mesmo lugar, mesmo lugar que a gente pegou aquele, hein. Dois, 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 dois. Três, quatro. É squad de novo. Sabuga os cara, velho. Tô pegando. Ei, eles tão, eles tão bugando aqui também. Quebrei o shield dentro da árvore. Quebrei o target. O cara tá rilando. Na vida. Deitei um, deitei um. Deu no chão. Deitei um, deitei um. Deu no chão. Um deles tá com o peixe ativo. Tá com a cara dourada. Bora, 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 bora. Mais um sem shield. Deitei mais um. Foi tudo. Não, foi tão ruim. Não, foi não. Tem mais um. Tem mais um vivo aí atrás da árvore grande. Ó o guys! Puta, eu fui pro lado errado. Nossa, não tem um shield lá, né? Quebrei o shield dele. Ele tá dando uma volta por trás do morro agora. Tu vai pegar ele do outro lado aí, Patif. Olha o guys! Nossa, eu perdi muita vida. Ficar em cima da árvore. Vai pegar ele aí, Patif. Tá direito agora. Não achei ele, não achei ele. Pra ele morrer pro guys. Porque eu dei uma na vida dele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Correndo no... Quebrei o shield de novo, matei. Já era, já era. Você pegou ele, mano. Alguém tem sprayzinha? Alguma coisa de vida aí? Eu tenho spray. Na hora que eu pulei na T, eu caí em cima de uma árvore, mano. Eu tenho um shield aqui, se alguém quiser. Tamo. Eu não quero não, eu quero não. Leva, leva, Leva. Tô furo. Vem cá dele. Tá me sprayzadinho. Eu vou precisar também. Vem cá, Red. Vem cá, Red. Bora, bora, bora. Acabou. Pô, não tô fazendo um tiro com a Thermal, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vim pra casa aqui, ó. É que já vai sair essa safe safe. Ai, tem potinho no caminho. Vou pegar. Ó, já dá pra gente adiantar a próxima safe, hein. Tá, vai viver o cara aqui, mano. Espera aí que eu vou pegar a chuta aqui. Alguém tem bala de... Alguém tem bala de sniper? Alguém tem bala de sniper? Ponte, embaixo da ponte. Embaixo da ponte. Vou dar a volta por trás. Aqui é o shield do primeiro, do mais distante deles. Eles fugiram lá pra outra canta. Lá pra outra canta. É, mas um atravessou o rio. Um tá do meu lado, não tá vendo pra mim. Ai, tô tomando. Calma aí. Mano, tem uns caras... Tem uns caras num high ground lonjaço ali, mano. Tem uns caras na minha frente sem shield. Tô chegando, chegando. Tira, 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 tira. Só atira, só atira. Dá pra matar. A gente dá o cover que eu vou tentar levantar o deles. E muito rápido. Cadê um cara? Morreu. O Rick lá tava sem shield também. Deve ter tudo rilado, mas. Dá pra vocês me levantarem. Os caras tão longe. Eu tô na van, eu tô na van. Vai, foca, foca nessa treta aí. Cuidado que tinha uns caras embaixo da ponte, mano. Tem um cara aqui perto. Tem dois aqui perto. Ah, esse aí me jogou, patrão. Pela aí, troféria precisa chegar em cima a Tiffy. Vamos lá, mano. Que isso daí? Me fodeu. Me fodeu pra caralho. Me fodeu grandão. Dá o E, dá o E aqui. Não vai dar, né? Não vai dar o quê? Tão virando a gente ali, ó. Tão virando a gente. Tão vendo. Como você, hein? E tem uns lá de longe. Mano, a gente tá muito... É dois squads focando em nós, hein, mano. Matei tem um. O hard. Atirei no bot, o bot vai atacar ele. Mano, bala, bala de assalti, bala de assalti. Alguém? Tô com zero. Tem que correr, hein? Dropei metandinha aí. Montou 100 também. Vem aqui pro baixo, vem aqui pro baixo. Que isso? Vai, vai, vai. H safe, safe. Vai, 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 vai. Mano, alguém tem shieldinho, shieldão alguma coisa? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tem, 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 tem. Já cobrei esse shieldão também. Shieldinho, shieldinho. Joguei shieldão aí, tem o shieldão aí. Não tá no chão. Ó, cara aqui com o lado da gente. Tá no chão, tem mais dois. Três, três, três. Deitei. Tô bem, hard. Se afastaram, se afastaram. Um veio pra cima de nós. Burraço. Deitei, deitei. Deitei, deitei. O da água foi. Nossa, o pessoal do loot dele tá indo pra... Para de nadar, cara! Ele foi embora com o loot. Gente, foca em cima, foca em cima, todinho. Hard, eu vou te levantar e jogar uma bomba no chão pra jogar nós pra longe, tá? Beleza, vai, 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 vai. Não, bomba errada. Vai, 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 vai. Eu me joguei pra dentro. Foi. Tô recarregando, tô recarregando. Alguém tirando esse cara. Valeu. Tá na vida, tá na vida, tá na vida. Vamos tirar ele e cai, todinho. Na reta, reta aqui, ó. Reta, todinho. King rosa? Cadê o King rosa? Não sei o que vai ter um loot. Matei, tem ali. Atrás da pedra, atrás da pedra. Atrás do... Era um bote aqui, velho. Matei, ganhamos. Uh. Caralho, foi apertadinha, foi apertadinha. Não vou negar. Nossa, momento de tesão, velho. Foi momento de tesão, mano. Caralho.